e vamos lá então pessoal para parte a segunda parte da nossa modelagem da orelha esquerda então vamos lá já conseguimos aqui definir angulação o volume né o volume angulação e e esse primeiro detalhe aqui da orelha e no começo da hélice né agora nós vamos começar a detalhar um pouco mais essa orelha não é iniciando da parte de cima e avançando até o final no lóbulo tá certo eu acho mais fácil para norteá-los tá então o que eu vou fazer eu vou representar inicialmente e essa região aqui será que é a denominada hélice né então então para mim definir essa essa área aqui inicialmente eu vou fazer apresentar através de linha de uma linha ou seja como se estivesse desenhando e destacando a hélice da minha orelha algo que lembre mais ou menos um ponto de interrogação né Ok fiz isso vou fazer um outro traçado aqui para representar a anti-hélice então essa parte toda aqui todo esse conjunto aqui é denominado anti-hélice tá e se vocês observarem ó esse ramo e esse ramo juntamente com o corpo da anti-hélice lembra mais ou menos uma letra né meio curva então ela lembra mais ou menos um y um y então faço um y qualquer aqui ó e um y qualquer tá tentando lembrar esse volume esse volume e esse volume aqui ok feito isso eu volto a utilizar a minha esteca de arame e a minha esteca de arame tá e aí eu vou começar da profundidade é importante que vocês saibam utilizar essa ferramenta que ela vai ser a ferramenta que nós vamos mais utilizar durante todas as modelagens tá então é importante que vocês respeite respeitem uma essa determinada angulação aqui ó tá porque se vocês não souberem utilizar essa essa ferramenta de forma correta vocês vão tirar muita massa ali de dentro e não vão conseguir corrigir isso se não é depositando massa no lugar onde você perdeu esse volume então inicialmente eu vou utilizar a ferramenta empunhando a dessa forma ó ó e vai dar sombra mas não tem jeito vou colocar a pontinha dela aqui ó vou apertar um pouquinho para baixo e aí vou acompanhar todo esse desenho que eu fiz ó mas detalhe a minha ferramenta ela vai continuar na mesma posição do começo ao fim o que vai acontecer é que a minha mão forçosamente exija que eu mude a posição de empunhadura então ó tô iniciei nessa posição agora eu já vou mudar de a posição da minha mão mas a ferramenta vai continuar do mesmo jeito lá dentro da massa ó ok então com é agindo dessa forma eu consigo definir uma certa angulação aqui tá ótimo agora eu vou destacar essa região aqui ó entre essas duas essas duas essa bifurcação que eu fiz aqui ó eu vou criar entre elas o que seria a foceta triangular tá olhem aquela folha que eu dei pra vocês e vocês vão perceber ou se não tem a folha pesquisem na internet tá vocês vão ver que essa região aqui ó essa pequena depressão que tem nessa região é denominada a foceta triangular e vocês vão utilizar essa ferramenta novamente desta forma posicionando ela afunda ela um pouquinho aqui e aí você vai trazendo ela lá do fundo pra fora como ela tende a afunilar né no finalzinho dela aqui ó acompanhando o desenho né vocês tem que estar atento pra que ela vá acompanhando as duas linhas dessa bifurcação ó ok fiz algo que lembra mais ou menos a a foceta triangular né vou destacar um pouquinho mais e melhorar um pouquinho mais ela mas isso mas só um pouquinho mesmo porque depois a gente vai corrigir isso tudo assim como num desenho né que você faz um esboço inicial e depois você vai reforçando as linhas fazendo alguma alteração a mesma coisa sucede na na modelagem tá a gente faz com que apareça o que seria esse esboço da da orelha pra depois a gente ir definindo ela tá legal se vocês observaram eu comecei ó de cima e tô avançando né agora eu já tô aqui fonseta triangular agora eu vou destacar essa região aqui ó essa região interna e com o único movimento eu vou conseguir destacar um pouco mais a concha definir um pouquinho mais a minha anti-hélice e ao mesmo tempo vou criar o ramo da hélice como que eu faço isso vou empunhar minha ferramenta desta forma posiciono ela no local desejado afundo um pouquinho avanço quando eu chegar próximo quando eu chegar próximo daquele daquela linha que eu fiz aqui do corpo do Y eu dou uma paradinha ao mesmo tempo que eu afundo eu vou girar ela giro e aí eu vou tirar lá do fundo até o início da minha hélice então ó tirei lá do fundo e ela veio subindo subindo até encontrar com o início da hélice aqui ótimo dei só um sinalzinho aqui de que aqui vai ser a a concha você pode até dar uma melhoradinha né beleza dando continuidade agora eu vou destacar essa região aqui ó e a turma se atrapalha um pouco nessa região vou criar o trago tá essa região aqui é denominada trago esse corte aqui é denominado incisura intertragal e esse outro volumezinho aqui é denominado antitrago em sentido oposto ao trago então inicialmente eu vou desenhar isso tá então ó observando a minha referência ou vocês vão observando a foto que vocês têm e olhando a orelha da mãe de vocês ou do pai vocês vão perceber ó que tem uma curvazinha que sai daqui aí ela avança aí ela faz uma outra curva e desce aí ela aqui ela já destacou o meu trago agora eu tô destacando a minha incisura que é aquele corte entre os tragos destaquei e agora eu finalizo com a pequena curva aqui destacando o meu antitrago ok fiz todo esse esse traçado esse traçado vai servir como linha guia pra mim pra me dar profundidade né porém vocês concordam comigo que seria mais difícil não vou dizer que é impossível não mas é mais difícil você usar uma ferramenta com uma ponta grande e num formato como esse nessa região né que é menor por isso nós temos a opção dessa ponta aqui ó ela é bem menor né e o formato dela é curvo então com certeza ela é mais apropriada pra fazer o desbaste dessa região então ó eu vou afundar e vou contornar toda essa região respeitando a linha que eu tracei dei um pouco de profundidade vou dar mais um pouquinho de profundidade você não vai fazer isso tudo de uma vez você vai dando profundidade aos poucos percebo que quando eu dei profundidade aqui ficou uma quantidade de massa aqui excedente que na verdade não existe né na orelha então eu já vou suavizar essa região também olha só como é que a minha orelha tá você já consegue identificar como sendo uma orelha não é outro detalhe ó massa que você vai tirando já vai juntando aqui ó pra que ela não seque né se você deixar os torrõezinhos aqui eles vão ficar duros rapidinho tá então vou deixar até no pano úmido aqui ó pra ela não endurecer legal vou dar um pouco mais de profundidade que eu percebo de acordo com a minha referência e vocês vão observar na orelha da mãe de vocês ou do pai ou do irmão que essa região é bem profunda perceberam como eu tô conseguindo fazer a modelagem com duas ferramentas apenas né e assim lá na escola vocês têm um monte de ferramenta né então é possível tá é muito importante que vocês usem a criatividade né vou melhorar um pouquinho mais aqui não estamos ainda na fase de acabamento né então não tenho que me preocupar em detalhar muito nada com alguns lugares só tô dando uma melhoradinha tá fiz toda essa região agora ó eu comecei aqui em cima né ó está aqui a hélice foceta triangular ramo da hélice anti-hélice concha e agora eu defini trago antitrago e a incisura e agora eu vou definir o lóbulo aqui tá meio choxinho né eu vou colocar uma quantidadezinha a mais de massa ali então vou pegar uma quantidade pequena de massa dê uma olhadinha nela que a massa tá começando ficar dura vou fazer uma espécie de uma bolinha né amasso ela posiciono no local desejado e agora pela primeira vez eu vou usar a minha outra ferramenta que nós fizemos em formato de espátula pressionando nessa região a massa que eu depositei ó a ferramenta ficou perfeita gente ó consigo modelar e alisar lembrando nós temos uma referência né que está nos ajudando mas é apenas uma referência não quer dizer que você tenha de fazer a orelha idêntica a referência que você tem se essa fosse a proposta tudo bem mas não se fosse a intenção né tudo bem você poderia fazer mas nesse momento aqui nós estamos exercitando então não há necessidade eu só quero identificar isso daqui como sendo uma orelha orelha esquerda tá certo legal agora eu vou começar eu vou melhorar um pouquinho mais alguns detalhes aqui dentro né então eu percebo que aqui ó é mais suave essa região da do ramo da hélice é mais suave lembrando também gente que existem orelhas e orelhas cada um com uma característica diferente tá vou dar um pouco mais de profundidade nessa região para destacar um pouco mais a hélice ótimo com a espátula né essa esteca que eu fiz aqui ó com ponto em formato de espátula eu começo a modelar e suavizar essas regiões buscando um formato mais próximo da minha referência nossa ferramenta ficou boa mesmo viu gente já posso apagar aquela linha que eu havia traçado percebo percebo que o meu lóbulo desculpa o trago essa região aqui ó ele se destaca um pouquinho para fora e aqui ele está muito para dentro então eu vou pura e simplesmente pegar a ponta da minha ferramenta e empurrar fazer uma alavanca e empurrar um pouquinho para fora o meu trago a mesma coisa eu faço com o antitrago sutilmente eu dou empurradinha para fora quando você molha a madeira você consegue alisar dar um certo acabamento nessas regiões essa parte interna aqui ó gente não tenho como melhorar a questão da iluminação tá eu sei que pode ser difícil para vocês aí perceberem o que eu estou fazendo em alguns momentos por conta da iluminação né acaba gerando sombra mas infelizmente a gente está fazendo com os meios que que é possível para a gente tá 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 aí qualquer pessoa identifica isso como sendo uma orelha tá certo e não é das mais feias não tá legal feito isso deixa eu ver deixa eu ver se vai dar o tempo aqui eu vou fazer o seguinte vou dar só mais um acabamento em algumas partes e depois a gente vai para uma outra etapa e finaliza com o acabamento então essa aula vai ter três vídeos tá ou seja são três partes tá certo ó já apaguei aquelas linhas que eu havia estabelecido né lá no começo aquele triângulo já apaguei as linhas né tem mais ou menos tudo definido aqui dentro não precisa ser idêntica a outra orelha mas tá tudo bem suavizado não tem nada de exagerado né é uma orelha diferente da minha referência mais orelha tá certo pessoal vou dar mais uma paradinha tá ok e em seguida eu venho com o último vídeo dessa aula tá ok tá tchau 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 tchau